Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a Sumérias aqui no canal do Aka, mais que um prazer ter vocês comigo. E galera, eu deixei um longo tempo passar do ponto que vocês viram até agora, tá? Muito obrigado pra todo mundo que ficou na live aí comigo, batendo um papo até agora, esperando a galera passar. E o que eu fiz foi atualizar todas as nossas muralhas, construí essa região aqui, coloquei mais muralhas, tudo mais. Mas essa região aqui também atualizou, tá vendo, depois que eu passei as muralhas aqui, muito por conta desse posto, tá, de guarda aqui. A galera curtiu, então todas as casas aqui estão atualizadas, gostei bastante disso aqui. Ok, além disso, nós estamos com uma população de 3.500 pessoas, não tá chegando tanta gente assim, mas principalmente nós não estamos atendendo a demanda. Além disso, nós fizemos aqui também esse centro comercial aqui, que eu achei bem da hora, achei que ficou legal aqui. Eu acho que a decoração nós fizemos no episódio anterior, se não me engano, e eu acho que foi basicamente isso. Ah, nós construímos também um portão entre esses dois territórios aqui, tá, galera? Eu construímos um portãozinho aqui, beleza. Então o que eu quero fazer nesse episódio pra mostrar pra vocês? Eu quero fazer os templos, tá? Eu acho que os templos é a última coisa que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês do jogo, que por enquanto tá em Early Access, tem que lembrar disso. Então, eu vou fazer dois igoratos gigantescos aqui, e depois nós vamos decorar essa região aqui, tá? Região dos igoratos. Mais ou menos aqui eu gosto, perfeito. Eu queria... Ah, eu só posso construir um? Ah, não, tá zoando. Porra, meu! Eu quero fazer mais um. Não, não, não! What? Não! Não, pera, então eu não quero esse negócio aqui nesse canto, não. Pera aí, não, não, não. Não, 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 não. Vamos fazer melhor. Vamos fazer melhor. Vamos posicionar ele de um jeito mais bacana aqui, né, galera? Não daquele jeito ali, não. Posicionar ele aqui, nesse canto aqui, ó. Vamos posicionar ele exatamente aqui, eu acho. Beleza. E além disso, eu posso colocar alguns templos menores aqui, se der. Esse templo aqui, talvez. Posso colocar mais de um, não. E um templo aqui. Esse aqui eu posso colocar mais de um, não é possível. Também não posso. Só um templo de cada um. Oh, não! Que tristeza, galera. Tá bom. Isso aqui eu acho que vai demorar um tempinho pra construir, porque vai muito tijolo, tá vendo, galera? Muito, muito, muito tijolo, tá? E o tijolo, ele demora a chegar aqui. Nós já vimos isso, né? Talvez isso seja até um problema aqui pra gente. Eu vou começar a tentar pagar melhor esses caras aqui. Vou tentar começar a pagar melhor esses caras aqui. E uma das coisas que eu quero colocar como prioridade pra construção, não muralha. Cadê? Storage não. Produção, production, não. Templos. Templos. Na verdade, desabilita tudo e deixa só habilitado o templo. Desabilita tudo e deixa só o templo habilitado. Perfeito, ok? Então, a nossa única prioridade aqui agora é a construção dos nossos templos. Deixa as coisas acontecerem, tá? Então, isso aqui vai demorar um tempo. Antes, enquanto aquilo ali tá construindo, eu quero mostrar o que tá rolando aqui, né? O que tá acontecendo, o que nós estamos fazendo e tudo mais. Então, nós temos nossa metalurgia que tá rolando aqui. Nós estamos fazendo vários equipamentos aqui, várias armas, tá? Que tanto nossas guardas utilizam pra proteger o local, manter a autoridade do lugar. Quanto também nós estamos comercializando, vendendo aqui sempre um pouquinho dessas armas pra comprar o material básico de volta, tá? Então, é importante notar isso aqui. Eu poderia começar a vender um pouquinho de cerveja. Eu tô com muita cerveja aqui em estoque. Vamos começar a vender um pouquinho, tá? Na verdade, eu coloquei pra comprar, né? Maca mandando vir aqui. Não quero comprar, eu quero vender. Vender uma vez, vender uma vez. Vender 300 unidades, uma vez aqui. Pronto. Uma vez, 300 unidades. Tá tranquilo. E além disso, todo o resto tá tranquilo, galera. Nós nunca estamos ficando muito sem dinheiro, tá? Dinheiro aqui tá conseguindo se manter. Nós temos muita coisa no nosso estoque. Eu ainda não descobri pra que serve madeira. Eu realmente não descobri. Eu acho que ainda não tem necessidade no jogo. Talvez pros templos funcionarem, tá? Inclusive, tem um templo ali que tá quase pronto já. Ah, os templos aqui. A galera não brinca, não. Então, esse templo aqui é um templo que tá pronto. Legal, fiéis. Preciso de pottery aqui pra galera... Ah, eu tenho que comprar artefatos e colocar aqui dentro? What? E dá pra colocar galera pra trabalhar aqui? O que esses caras fazem? Pottery. O que isso faz? 50%. Sei lá. Comprei o artefato. O que isso faz? Aumenta a reputação religiosa? Uau! Gostei, gostei, gostei. Como é que tá minha reputação religiosa? Tá ok, né? Tá indo. E aqui? Aqui tá quase pronto. Falta... Alguém martelar ali, aparentemente. E a galera também já tá construindo esse templo aqui, né? Um templo gigantesco aqui. Então, deixa essas coisas acontecendo. Depois que essas coisas aqui forem construídas, eu vou tirar esses dois builders aqui. E... Aliás, não, né? Eu não posso. Eu preciso decorar esse lugar. Vamos decorando aqui, galera. Vamos decorando, tá? Vamos decorando. Seria legal colocar alguns pilares aqui. Vamos ver. Seria legal. Quero colocar... Um pilar aqui. E outro aqui. E outro aqui. E outro aqui. Beleza. Algumas status aqui no meio. Tranquilo. Algumas status menores. Nessa região. Beleza. Esse lugar aqui. Deixa eu até virar esse leãozinho aqui. Vai ser da hora. Quero colocar um nessa entrada. E do outro lado. Perfeito. E aqui eu quero uma dessa. E uma dessa aqui. Beleza. Ok. Beleza, galera. Curti. Isso aqui... E que eu não quero. Sei lá. Tá bom. Pode ser. Uma aqui. Outra aqui. Não sei se eu gostei muito dessas status aqui. Não, galera. Eu vou cancelar elas. Cancelar elas ali. Não curti muito, não. Deixa eu colocar elas desse lado aqui. Pronto. Acho que eu gosto mais delas ali. Perfeito. E além disso, eu quero algumas... Algumas arvorezinhas aqui. Pra deixar o lugar mais bonito, né? Uau. Tô gostando, galera. Tô gostando do que que tá virando aqui. Vou colocar ela viradinha assim. Pra cá. Tá bom. E... Oh, crap. E aqui. Beleza. Ok. Ah... Eu quero fazer o caminho, né? O caminho. Aqui no meio eu quero uma praça. Meio como se fosse um encontro desses caminhos aqui. O encontro dos caminhos, né? Meio que é uma praça aqui nessa região. Beleza. Aqui eu quero alguns lugares de... Uma well. Uma well só. Talvez algumas arvorezinhas aqui. Tranquilo. E algumas praças nessas regiões aqui. Um pouco mais espalhado mesmo. Um pouco mais espalhado. Beleza. Ok. E aí? Quanto que falta pro nosso zígorata? Falta muito tijolo ali ainda, hein, galera? Eu posso comprar com 200 panos? Eu tenho 200 panos? Não tem. Não tem. Sem potters. Beleza. Isso aqui eu consigo comprar. E agora faltam os 200 panos ali, né? Talvez eu pudesse aumentar a quantidade de pessoas... Fazendo pano. Talvez eu pudesse fazer isso aqui e eu pudesse diminuir a quantidade de panos que eu estou vendendo também, né? Será? Acho que não precisa, né? Acho que não vai precisar, não. Ok. Se eu acabar agora essa série... Ah, pretendo. Eu acho que isso aqui vai ser o nosso último episódio. Eu só quero que isso aqui seja construído, tá, galera? Só falta isso aqui mesmo. Basicamente. Muita coisa aqui sendo construída. Deixa a galera brincar aqui de construir. Por enquanto tá ok. Walls, stars, production, trade, security, water, canal, beautification e water. Perfeito. Beautification e water. Perfeito. Esses caras terminarem de construir as coisas que eles têm que construir. Tem o máximo de pessoas contratadas para esses builders, né? Perfeito. Então é isso. Agora, simplesmente, é esperar mesmo as coisas acontecerem, tá, galera? Nós estamos bem? Estamos bem. Segundo mês... Cara, peraí. What? Segundo mês é o mês de colheita, né? Menos mal, então. Por um segundo, eu achei que nós estávamos mal, na verdade. Cara, temos quase 4 mil pessoas já morando na nossa cidade, tá? 4 mil pessoas. Brinca de mining? O que é mining? Cara, eu quero muito ver esses igurates. Eu quero ver como que ele fica. 916 ainda tijolos colocados aqui. Ainda falta muito. Falta mil tijolos ainda pra colocar ali. Esse lugar aqui tá atualizando. Olha só. Olha que coisa. Tudo bem, né? O lugar aqui tá bem protegido. Uau, falta equipamento, falta arma. Sério? What? Você não tá produzindo? Não, falta team. Ok, né? Beleza. Tranquilo. Falta weapons, aparentemente. Tudo bem. Eventualmente nós vamos ter nossas armas de volta. Tranquilo. Lembrando, galera, que eu não estou atendendo a demanda dos caras aqui, tá? E é de propósito. Vocês sabem, né? Não estou fazendo isso aqui porque eu simplesmente não quero aumentar a quantidade de pessoas na nossa cidade de novo, tá? Pra mim, só isso aqui já tá mais que ok. Alguém recebeu armas aqui? Aqui não, né? O lugar aqui simplesmente tá evoluindo porque eles acham que a segurança tá ok. Beleza? 9.956 tijolos. Galera, eu vou fazer um pequeno corte aqui no vídeo pra quem tá me acompanhando no YouTube, tá? E assim que estiver pronto eu volto com vocês. Um segundinho. Ok, galera. Nossos segurados estão próximos de ser finalizados. Últimosos tijolos sendo colocados. Hello there! Ok. Confesso que eu esperava mais, mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ficou bonito. Cara, ele é bem decorado aqui em cima até. Olha só. Hã? Poxa, ficou bonito na verdade. Bem decorado. Olha os detalhes aqui, tá vendo, galera? Os detalhes aqui, bem legal, bem legal. Curti, curti, curti. Vamos clicar aqui e ver o que dá pra fazer. Dá pra apagar itens aqui pra fazer mais pontos, né? Aparentemente eu posso gastar madeira aqui. Eu acho que acabei de achar o lugar que gasta madeira. Vamos comprar isso aqui também. Perfeito. E faltou os negócios de fabrica aqui mesmo. Maravilhoso. Olha a galera subindo. Olha a galera indo... Pera. What? Por um segundo eu pensei que esses caras estavam iguais. Vamos seguir você. Olha a galera vindo rezar. Ah, pelo amor de Deus. Temos igurati. O cara foi... What? Teleportou? Você caiu? Você veio aqui e caiu pra cá? Puf. Ah, muito bom, galera. Muito bom, muito bom. Beleza, né? Deu pra entender como que o jogo funciona mais ou menos. Deixa eu diminuir a velocidade um pouquinho. O jogo fica um pouquinho mais smooth. Tá? Tá mais legal. Legal. Temos vários templos aqui que nós construímos. Ah... Isso aqui pra ficar bonito mesmo eu deveria tirar esses consultores, esses transportadores daqui. Meio que expandir um pouquinho mais a região aqui, né? Fazer uma área mais verde nessa região. Oh God. O jogo trava. Fazer uma área um pouco mais verde nessa região aqui. Ah... Talvez expandir um pouco mais a cidade pra esse lado. Coisas desse tipo. Mas... Por enquanto, galera. Isso... Basicamente é tudo, né? Nós cobrimos todo o jogo. Pelo menos todo o conteúdo que o jogo dispõe até agora, né? Vamos esperar pra ver o que o desenvolvedor vai fazer. Se ele vai soltar mais alguma coisa, se ele não vai. Mas, na minha opinião, o jogo tem enorme potencial, tá? Enorme potencial mesmo. E... E é isso. Vamos encerrar. Vamos acompanhar de perto o que vai acontecer aqui. O que esse jogo aqui promete trazer pra gente. Tudo bem? Meu nome é Waka, mas compartilha vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.